Música Pode avisar, meu amor, sem graça Eu soube o meu suficiente Pra ficar sem gostar, sem graça Então dá um abraço Música 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 eu não sei quem é o homem que é a mulher nessa história é verdade, quem é a mulher nessa história ai dona olha o maranhe desse pra caramba